Quando a gente fala em sonho e mercado da bola, a gente naturalmente é direcionado para um jogador que a gente gostaria muito de ver no clube. Se eu te perguntar qual é o seu sonho no mercado da bola do Atlético, alguns falariam, sei lá, Dudu, outros falariam de Arrascaeta, alguns iriam para o mercado sul-americano e falariam de Pete Martins, enfim, estou especulando aqui, olhariam para o futebol europeu e falaram, sei lá, a volta do Felipe Coutinho, como está sendo especulado no Corinthians, e eu acho que a gente foi sempre muito condicionado ao olhar dessa forma. E o Atlético, ele olha para o mercado de maneira diferente, e em algum momento, eu acho que tem mais chance do Atlético ser recompensado por esse olhar distinto, por esse olhar diferente do que um Atlético punido. Porque o Atlético, ele realiza um sonho nessa janela de transferências. O Atlético, muito na imagem de Mário Celso Petralha, ele realiza um sonho, inclusive um sonho que tem muito a ver com o SAF. Para para pensar comigo, as últimas grandes temporadas de destaque do Atlético. 2013, o clube quase perde o Cirino, mas, enfim, o Cirino não consegue ser o mesmo ali em 2014. O time perde o Léo, o time perde o Everton, perde uma série de jogadores importantes ali de 2013, sabe? O Bayern não fica, aí tu vai para 18, o time perde o Veiga, o time perde o Pablo. Em 19, o time perde o Bruno, o time perde o Léo, o time perde o Rubem, o time perde o Rony. Em 21, o time perde o Nicão, o time perde, querendo ou não, o Renato Kaiser. O Atlético, nas últimas campanhas de destaque do clube, se a gente olhar para o passado, vai ser a mesma coisa. Ele fica em evidência e ele não consegue olhar para os seus jogadores e falar, cara, a base que ficou em evidência, a base que chegou e brigou por títulos, ela vai ser mantida. O Atlético nunca conseguiu. Então, assim, é um sonho do clube fazer um trabalho de mais longo prazo. É um sonho do clube olhar para um grupo de jogadores que já teve uma temporada de sucesso, olhar para um grupo de jogadores que, querendo ou não, já foi validado, e falar, beleza, esses caras vão dar sequência e a tendência é esses caras jogarem mais. A tendência é esses caras jogarem de maneira mais relevante, de maneira mais equilibrada. Porque, em muitos momentos, o Atlético não foi um time equilibrado. Em muitos momentos, o Atlético defendeu bem, mas atacou mal. Em muitos momentos, o Atlético atacou bem, mas defendeu mal. Em 2023, a ideia é a gente ver vários jogadores subindo de desempenho. Por quê? Porque o coletivo subiu de desempenho. Então, assim, eu fico pensando na visão do diretor de futebol do Atlético na hora de conversar com o Petralha. Cara, assim, eu não queria estar na posição do Matos. Eu não queria estar na posição do Matos. Porque o Matos, que é um cara voltado ao mercado, ele vai ouvir que agora é para se ter calma. Que agora a relevância dele não vai ser tão grande. A relevância dele vai ser conseguir alguns negócios, pensando em SAF, sabe? Conseguir alguns negócios para o clube, pensando no 4 Ventos Academy. Nesse momento, os personagens mais importantes do clube são Paulo Turra, que é o treinador. É quem vai comandar esse grupo. Luiz Felipe Scolari, que hoje é quem comanda o futebol do Atlético. E esse grupo de jogadores. E é um grupo muito bom, gente. É um grupo muito bom. É um grupo de Benton, é um grupo de Kelvin, é um grupo de Abner, é um grupo de Thiago Helena, é um grupo de Fernandinho, de Santana, de Eric. Na frente nem se fala. Canobio, Coelho, Vitor Rocha, Teranes, Pablo. Gente, é um grupo que, assim como aconteceu em 2022, vai brigar por títulos em 2023. Me perdoa se eu estou tentando ser evidente aqui. Mas vai brigar por títulos. O Atlético está condicionado a briga por títulos. Não é negociável ver um Atlético forte não brigando por títulos. Porque isso naturalmente não acontece. O pior ano das últimas temporadas, que foi 2020, a gente foi campeão paranaense. A gente passa de fase na Libertadores, cai nas oitavas, mas competindo pra caralho com o River. A gente tem um primeiro turno péssimo, e a gente faz um turno que quase nos bota na Libertadores de 21. Em 21, a gente é campeão da Sul-Americana. Quase que validando a campanha que a gente fez em 2020. Então, assim, eu entendo que o clube opte pela manutenção do elenco. Olhar pra base, vamos ser sinceros, o Atlético já não olhava. Eu fico triste, eu gostaria de ver o Atlético olhando pra base, mas já era algo que não acontecia. Não era um Atlético que subia 4, 5, 6 peças. Quantas vezes a gente viu o Emerson no banco, criou-se a expectativa pelo Emerson, e a gente não utilizou o Emerson. Na temporada passada foram algumas vezes. A gente utiliza a base bastante em 2021 por necessidade, claro. Que o nosso sistema ofensivo precisava de mais peças, e a gente não tinha da onde tirar essas peças. Não dava pra contratar um monte de jogadores que a gente precisava. Inclusive a gente perde jogadores, como foi o caso de Babi Vitinho. Então a gente olha pro banco, a gente vê um Jaderson, a gente vê um Mingote, a gente vê um Jader. Necessidade. A copinha vai tá aí. A copinha vai tá aí, eu acho que se algum jogador for muito destaque na copinha, naturalmente ele vai ser utilizado. É meu palpite. Mas o meu principal palpite é, a gente está vendo uma prévia de SAF acontecer. A SAF do Atlético, independente do valor que for, se você me perguntar, ah, está evoluindo o processo de SAF? Ainda não, calma. Mas a SAF do Atlético vai ser pra manter os jogadores que fizeram sucesso no clube. Manter os jogadores que foram prospectados pelo clube. Manter os jogadores que levaram o clube a campanhas de destaque. A SAF do Atlético não vai ser pra contratar jogadores milionários pro Atlético montar um time riquíssimo. O Atlético, ele vai respeitar a fórmula, o método que fez ele chegar até aqui. E esse método pode fazer o Atlético chegar mais longe ainda, como quase fez na temporada passada. O futebol, ele é tão equilibrado que um jogo separou o Atlético de um campeão da Libertadores pra um time que não ganhou título nenhum na temporada. Mas a gente não pode ignorar tudo que foi feito pra esse jogo acontecer. Ah, mas foi na cagada. Futebol não se tem cagada em quatro fases. Você pode passar da fase de grupos na cagada. Até mesmo das oitavas. Mas quando você pega um estudiante fora de casa que nunca tinha perdido em casa, em mata-mata de Libertadores e derrota esse estudiante, não é na cagada. Quando você elimina um Palmeiras bicampeão da Libertadores, que ganhava fora de casa 20 jogos na Libertadores, não é na cagada. É no mérito, é no trabalho. Talvez as coisas não aconteçam da maneira que a gente esperava, ou da maneira que a gente queria. O futebol, ele tem disso, né? O futebol, ele tem ali mil formas de ser jogado, mil formas de ser disputado. E eu acho que, querendo ou não, essa é a grande graça do jogo. O jogo de futebol, ele é muito legal por causa disso. O jogo de futebol, ele é muito interessante por causa disso. Porque ele é um jogo de mil possibilidades. Mas o que não significa que a possibilidade X, ela é errada, e a possibilidade Y é certa. Falar em certo e errado no jogo é complicado. Eu, Thiago, eu olharia pra esse Heleno, que eu buscaria um zagueiro pra fazer dupla com o Thiago Heleno, e eu buscaria uma alternativa melhor pra lateral direita reserva do que o Madison. E olharia pra base com carinho, pensando em subir 2, 3, 4, 5 atletas ali. Mas nunca o projeto e o processo do clube vai ser sobre o que eu quero. Ou sobre o que a torcida quer. Vai ser sobre uma avaliação interna, um entendimento que isso vai ser melhor feito pelo clube. Então, assim, eu preciso reconhecer. O Atlético está realizando um sonho. O Atlético vive uma janela histórica, assim como viveu de 2022. Talvez, se pensasse de outra maneira, talvez a expectativa fosse outra. Mas a gente não pode não reconhecer o que foi feito, ou o que vem sendo feito por essa diretoria.